As empresas começaram, recomeçaram a tomar crédito e a liberação de crédito atingiu um patamar de 5,4 trilhões, segundo o Banco Central. A divulgação de ontem, o saldo para famílias ainda é negativo, mas as empresas tiveram conjuntura positiva e isso importa, porque a gente teve a crise com as americanas, aquele calote das americanas, inconsistência contábil, fraude contábil, isso afetou os bancos como um todo, 20 bilhões de reais, não é pouca coisa e de repente você para um fluxo de pagamentos de empréstimos, etc. Teve a Light, tem muita recuperação judicial, tem muita falência, a gente falou ontem com o Max sobre isso. O que acontece? Quando você tem recuperação judicial, as pessoas não estão pagando aquelas dívidas, que fica um tempo congelado para o cara refazer as contas, reorganizar tudo e os bancos sentiram e aí o crédito ficou mais difícil de ser concedido. Parece que está voltando aos poucos, o saldo das operações de crédito aqui do sistema financeiro cresceu 0,1% em junho e atingiu o patamar de 5,4 trilhões em 12 meses, alta de 8,9%. O total de crédito livre caiu, 0,2%, chegando a 3,1 trilhões, enquanto o crédito direcionado avançou 0,5 para 2,2 trilhões. Pode subir rapidinho aí, Matheus. Os dados foram divulgados, eu pensei que tinha... Ah, não tem aí, eu sabia que tinha mais um negocinho aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. Para as empresas, houve alta de 1% para 2,1 trilhões no saldo total de crédito, enquanto para as famílias caiu 0,4%. Beleza? 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 Obrigado.